Estrela Gui Guia, guia, guia Me leve além deste horizonte Me leve além deste horizonte Carrego a fé na palma da mão O meu olhar corta que nem foi O meu grito é como espinho Espinho cheiroso de mandácaro Espinho cheiroso de mandácaro Sou goiadeiro, sou catingueiro Sou do nordeste, sou do nordeste Sou goiadeiro, sou catingueiro Sou do nordeste, sou do nordeste Meu pranto molho e a terra creste Sinto saudade do meu bem querer Mostra bonita, estrela guia És a razão deste meu viver És a razão deste meu viver Sou goiadeiro, sou catingueiro Sou do nordeste, sou do nordeste Sou goiadeiro, sou catingueiro Sou do nordeste Minha pele é dura que nem couro Meus olhos da cor do araçá Meu corpo é queimado do sol, da terra seca Minha bela é dura que nem couro, meus olhos da cor do araçá Meu corpo é queimado do sol, da terra seca Sou boiadeiro, sou catimê Sou do Nordeste, sou do Nordeste Sou boiadeiro, sou catimê Sou boiadeiro, sou catimê Sou do Nordeste, sou do Nordeste Sou boiadeiro, sou catimê Sou Sou boiadeiro, sou catimê Sou boiadeiro, sou catimê Sou boiadeiro, sou catimê Sou boiadeiro, sou catimê Sou boiadeiro, sou catimê